Essas são fotos da festa junina do ano passado, quando ainda não existia pandemia. Esse ano não teve clima para a festa, porque a Covid chegou de forma avassaladora. O Centro de Apoio a Carentes, Silvestre Linares, fica no Jardim Buriti Sereno em Aparecida e atende principalmente idosos com transtornos mentais abandonados pelas famílias. As visitas são escassas. A diretora diz que não sabe ao certo como teve início a contaminação. Seis já morreram. Outros 22 idosos testaram positivo. Nove estão internados e 13 isolados na própria unidade. Oito servidores tiveram que ser afastados. Uma situação caótica. O nosso número de funcionais diminuiu muito e aí as dificuldades são imensas para a gente conseguir manter tudo no lugar. Então separar os contaminados, colocamos até fitinha vermelha no contaminado, verde no não contaminado, separamos por alas, mas foi uma dificuldade tremenda. Até descobrimos que estávamos com Covid, até descobrimos que tinha gente contaminada, infelizmente contaminou 50% do nosso pessoal. O abrigo hoje tem 43 internos. A maioria do grupo de risco são idosos, doentes e acamados. A casa sobrevive de doações e com tanta gente doente já não tem mais dinheiro para comprar equipamentos de proteção que precisam ser trocados com frequência. Todos os internos estão usando máscaras e os funcionários também, além de capotes, toucas e luvas. Elas fazem um apelo por doações de fraldas, G e GG, material de limpeza que estão consumindo mais e principalmente por EPIs. A gente precisa de ajuda, o déficit de funcionário é grande, as pessoas estão se desdobrando para trabalhar, para conseguir dar assistência para todo mundo da casa. Então nós precisamos realmente de vocês aí de fora. A gente precisa de ajuda.